Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Banzato e eu gostaria de falar um pouquinho pra vocês aí do Tonka 3D Total Sound. Tô colocando aqui o DVD, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do menu, como a gente teve aí todo o cuidado pra fazer essa coleção, né, de 25 trilhas sonoras de diferentes temas, 260 efeitos especiais pra vinhetas, gravações de som de diferentes tipos, de ambientes e etc. Fora as duas horas de lições, onde eu falo sobre edição de áudio, mixagem, criação de efeitos sonoros, enfim. Colocando o DVD, essa primeira telinha que a gente tem, eu vou colocar aqui a minha CDQ, lógico que não vou mostrar aqui no vídeo, então deixa eu colocar aqui e já volto. Ok, então você tem aqui o menu principal, você tem a opção de, lógico, abrir a pasta das músicas, né, então você tem aqui incorporate, etc, você pode fechar. Esse som de fundo que vocês estão ouvindo é do próprio menu, você pode estar desligando aqui, tá, muito bom. Essa casinha aqui vai pro site da Tonka 3D, aqui pra sair do menu, se quiser deixar um comentário, tá. Abrindo novamente aqui, ó, você tem a opção de chegar e escolher aqui alguma música, né. São diversas músicas, né, aqui por exemplo, a Corporativa, Dream, Sonho, Epic, né, então são músicas épicas. Certo? Lógico que não vou mostrar aí todas, você tem vários exemplos aí no próprio site da Tonka 3D. Party, festa, suspense, que também é bem legal, são 25 trilhas, tá. Parte de efeito sonoro, você também tem a opção aqui, ó, de abrir a pastinha e pelo tema, né, Natury, Forest, Special Natural Creep, que é bem legal, aí tem bastante coisas pra vinhetas, né, né, tipo a Wave FX, né, são sons manipulados, né, você tem aqui Natury, Natureza, né, por exemplo. Aqui alguns exemplos, né, ó. Todos esses sons aí, com uma qualidade aí excepcional, tá. Quando você tem a palavrinha loop, isso é interessante, porque esse som ele foi tratado de modo que você consiga repetir ele diversas vezes e ele nunca termina, né. Aqui uma outra, um outro exemplo, ó. Tá, são diferentes tipos mesmo. Deixa eu fechar essa janelinha e mostrar pra vocês aqui essa ferramentinha. Que é a mais bacana, né, de search. Você tem a opção de, poxa, eu tô procurando um som de porta. Você pode colocar tanto em português, tá, porta, quanto em inglês, door. Tanto faz, porque a gente tem aqui pelos nomes, né, por exemplo, porta castelo. Então, se eu der dois cliques aqui, já vou ver o exemplo, né. Você tem aqui, alien, porta, seria uma porta de uma nave alien, alguma coisa assim. Tá. Todos com uma nomenclatura bem bacana, né. Micro-ondas, porta. Porta de micro-ondas, né. Você tem, por exemplo, a opção, se eu colocar water, seria água. Você tem aqui. Drinking, water bottle. Todos os efeitos, os sons gravados são em estéreo, tá. Então tem uma qualidade bem bacana. Isso, no caso, se for fazer uma ambientação, é bem legal, né. Aqui, ó, água escorre, water falls. Já é uma segunda opção. Vamos supor, numa cachoeira, né. Isso entraria tranquilamente. Aqui já é uma opção um pouquinho mais de perto. Bom, tem diversos tipos de efeitos, né. Parte de, por exemplo, festa. Deixa eu colocar agora em português. Festa. Você tem aqui, algumas opções, ó. Um som bem bacana. Aqui já um pouquinho mais longe, né. Algo já é difícil. E aqui já é um som um pouquinho mais distante, tá. Então a gente teve todo esse cuidado aí, né. Tem também fazenda. Fazenda à noite. Ó. Tá. São efeitos bem legais. Uma vez que você gostou, poxa, gostei desse som aqui, você tem a opção de, com o botão direito, ó, Open Containing Folder. Então você abre a pastinha onde tem esse som, né. Tá aqui fazendo a noite 3 loop. E aí você pode colocar lá, ou arrastar pro projetinho de vocês. Seja uma vinheta, um curta-metragem, um game. Enfim, pessoal. Tá aqui. Esse é o Tonka 3D Total Sound. Esse é o primeiro DVD. Existem os outros DVDs que tem as trilhas, as trilhas sonoras com os instrumentos separados. E também as partes das lições e etc. Tá certo, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa breve apresentação. E até a próxima. Tchau, tchau.